Gente, olha aí, por isso que é necessário botar veneno nas lavouras, porque olha só que esses bichos já estão me dando arrepio. Olha que aqui não é nem... não estamos nem perto de lavoura, né? Olha que medo, ui! Olha que eles pulam ainda, eles dão cada salto que eu tô aqui morrendo. Eles estão tudo nesse cantinho aqui, tinha um monte, eu meio que espantei eles, agora estão voltando tudo, que medo. Ui! E é isso aí seus lindinhos, acelerando por cá, é o que liga! Mesma entrega aí sendo realizada na fazenda. Gente, por isso que eu gosto de trabalhar aqui, olha que lugar bonito. Não tem vucu-vucu de cidade, estresse. Tem os seus problemas, lógico, quando chove dá um medo, que Deus me livre, é o verdadeiro estresse. Mas até essa daqui, essa estrada aqui é muito boa, ela não tem cara que atola quando chove. Mas eu gosto de trabalhar assim, ó. Eu gosto de campo, eu gosto de lavoura, eu acho muito melhor. Não gosto muito de cidade, dentro de cidade e correria de cidade. Eu não gosto, eu gosto é aqui, de ar tranquilo. Se quebrar, é só parar o caminhão no acostamento aqui e dormir, não tem problema. Agora tu vai lá numa cidade aí perigosa, quebra o caminhão e dorme pra ver se tu consegue dormir. Tu não consegue? Essa aí é a minha opinião, né? Além de ser muito bonito. Ela saiu correndo do mato, ó. Tá vendo lá? Ai, eu não tô enxergando, gente. Ó, aqui, ó. Vem no meu dedo, ó. Ó. Ai, cadê meu dedo? Aqui, ó. Olha, ela saiu correndo do mato. Bem na hora que eu passei pro lado de lá, sabe? Lá tem o mato, ó. Deixa eu diminuir aqui. Aí ela tava lá e eu vindo de lá. E aí eu vi ela sair correndo. Aí ela foi pra lá, ó. Só que não deu tempo de pegar ela mais de pertinho, na realidade. Ficou só no ouro. Agora dá pra ver todinho ela, olha lá. Bem aqui, ó. Escondendo as folhas. Ai, a folha escondeu. É isso aí, seus vizinhos. Ó, quero falar uma coisa pra vocês. A gente sabe que essa vida na estrada não é fácil. Vocês sabem, né? E eu quero falar uma coisa que pra sobrar dinheiro é um trabalho. A gente trabalha, trabalho não sobra nada. E eu fiz uma mudança na minha vida que depois que eu fiz essa mudança até dá pra trabalhar e sobrar um dinheirinho com o caminhão. O que foi? Hoje em dia, no meu caminhão, eu só coloco pneu importado. Porque ele é o melhor custo-benefício que eu tô tendo. Todo mundo me falou, comecei a observar as pessoas que iam bem, as pessoas que estavam pedalando pra trás. Eu comecei a observar. Eu sempre sou... Eu sou muito observadora. Todos que eu observei, que eu vi que tá conseguindo se sobreviver nesse mercado, a maioria tem pneu importado. Tem de várias marcas. Várias. Porque eu comprei várias pra fazer um teste. E a que mais tá se adaptando é a X-Brio. Até vou comprar mais dois. Porque pro meu caminhão ficar assim topíssimo de pneu, falta só mais dois. Aí eu vou ficar só no grau. Aí, essa é a que mais eu tô gostando, mais me adaptando. E os meus amigos também falaram que é a melhor. Então, por enquanto, eu tô aí no teste, né? Por enquanto, a que eu mais gostei foi essa, o X-Brio. Então, resumindo. Pra mim, o melhor custo-benefício foi esse, que tá tendo até agora. Aí, qualquer coisa, eu vou avisando vocês, qualquer novidade. E é isso aí, seus lentinhos. Até mais, até a próxima. Agora, vamos ver o que nós temos aí pra nós carregar, né? Porque tá feio. Essa safra, ela veio e foi que nem um furacão. Meu Deus, eu nem vi. Aqui mesmo, já plantaram a próxima safra. Já colheram e já plantaram. Enquanto eu tava dormindo, eu acho. Porque eu não vi. Eu tô sobrando. E aí